O reality mais saboroso da TV Paraibana. Projeto inovador. Minha Mãe é um Doce. Vai escolher a mãe e o filho que mandam bem na cozinha. No quadro Minha Mãe é um Doce, os participantes precisam colocar a mão na massa e surpreender com pratos deliciosos e bem apresentados. São seis duplas de mães e filhos que vão entrar numa competição acirrada. Meio dia e trinta na tela da sua TV Tambaú. E a TV, que é a cara da família paraibana, preparou com muito carinho um reality voltado para as mamães e para os pequenos. Se trata de uma competição culinária que vai ao ar em quatro sábados dentro do Tambaú É Show. E o que a gente já pode adiantar é que esta competição está uma delícia. Foi incrível, tenho certeza que a galera de casa vai se divertir bastante assistindo, assim como eu me diverti fazendo. É algo novo, na verdade, inclusive no Brasil. Tem poucas emissoras no Brasil que, na verdade, se dedicam a isso. É uma tendência que realmente veio para ficar. E o Tambaú É Show.